Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 2 Coríntios capítulo 2 Eu decidi, pois comigo mesmo, não tornar a visitar-vos, para não vos contristar. Porque se eu vos entristeço, como poderia esperar a alegria daqueles que por mim foram entristecidos? Se você escrevia essas coisas, foi para que, quando eu chegar, não sinta tristeza. Precisamente da parte dos que me deviam alegrar. Confio em todos vós que a alegria seja a de todos. Foi numa grande aflição, com o coração despedaçado e lágrimas nos olhos que você escrevia. Não com o propósito de vos contristar, mas para vos fazer conhecer o amor todo particular que vos tem. Se alguém causou tristeza, não me contristou a mim. Mas de certo modo, para não exagerar a todos vós, basta a este homem o castigo que a maioria dentre vós lhe infringiu. Assim deveis agora perdoar-lhe, consolá-lo, para que não sucumba por demasiada tristeza. Peço-vos que tenhais caridade com ele. Quando vos escrevi, a minha intenção era submeter-vos à prova para ver seres totalmente obedientes. Se alguém, se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós sobre o olhar de Cristo. Não quero que sejais vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, apesar da porta que o Senhor me abriu. E meu espírito não teve sossego, porque não achei o meu irmão Tito. Despedi-me deles e parti para Macedônia. Mas graças seja dada a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo. E que por o nosso meio difunde o perfume de seu conhecimento em todo o lugar. Somos para Deus o perfume de Cristo, entre os quais se salvam e entre os que se perdem. Para estes, na verdade, o dor de morte, o que dá a morte. Para os primeiros, porém, o dor de vida, o que dá a vida. E qual o homem capaz de uma tal obra? É que, de fato, não somos, como tantos outros, falsificadores da palavra de Deus. Mas é na integridade tal como procede de Deus, que nós a pregamos em Cristo, sobre os olhares de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra é tão linda, tão linda. Onde diz que nós somos, para Deus, o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Bem, nós, então, aqui estamos vendo a vida de Paulo de uma forma muito bonita, onde ele abre o coração dele, onde ele diz Então, eu decidi, pois, comigo mesmo, não tornar a visitar-vos, para não vos contristar. Porque, se eu vos entristeço, como poderia esperar a alegria daqueles que, por mim, foram entristecidos? Se você escrever essas coisas, foi para que, quando eu chegar, não sinta a tristeza, precisamente, da parte dos que me deviam alegrar. Confio em todos vós, que a minha alegria seja a de todos. Foi, numa grande aflição, com o coração despedaçado e lágrima nos olhos, que vos escrevi, com o propósito de vos contristar, mas vos fazer conhecer o amor todo particular que vos tem. Então, este homem incansável que quer, de toda forma, mostrar para as pessoas, que nós temos que viver a vida de perdão, sem ofensas, sem julgamento. Quando vos escrevi, a minha intenção era submeter-vos à prova, para ver se eres totalmente obedientes. A quem vos perdoais, também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei, se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós, sobre o olhar de Cristo. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Quer dizer, o demônio, ele trabalha e vai continuar trabalhando até a vinda de Jesus Cristo. Mas, graças aos santos de Deus, que intercede por nós, diante do Todo-Poderoso, que está no céu, clamando pela nossa libertação, é que nós temos todos os dias força para dizer não para o pecado, para voltar o nosso olhar para um Deus que ama verdadeiramente. Então, é por causa deste amor de Deus que estamos vivos e é por causa deste amor que nós doamos a nossa vida. Por isso, Paulo evangeliza com autoridade, porque a autoridade nasce da santidade, nasce da verdade, nasce do desejo de fazer a vontade de Deus. E aqui a gente pode ver que é esse perfume que nós precisamos exalar, difundir por onde a gente passar. Este perfume do céu, de santidade, de forma natural, possa evangelizar a todos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reje, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.